Vocês vão fazer alguma coisa ao vivo? Vocês tem podcast? Por que não tem podcast de ciência? Até os bombados estão fazendo, porra! Monta aí! É só montar que vocês apresentam? É uma parceria? É! Você montou? É uma proposta? Não, cara, ele tá falando pra gente fazer. Monta aqui em cima de vocês! É, a gente quer ver nós... Vocês moram perto? Perto, perto não é, mas é em São Paulo. É em São Paulo, você mora em São Paulo também, né? Então vamos conversar isso depois. Depois a gente conversa. Menino, podcast de ciência que saca... Ah, meu pai, ele tá deixando a gente sonhar. Eu tenho um podcast que eu faço, mas é uma outra vibe. Eu faço de um... A gente começou. Te contando história. Eu tento ir pro lado do storytelling... Isso é muito bom. Científico. Que é legal também, é um formato. É um formato, é um formato. É um formato, mas eu acho que pra divulgar mesmo e pra espalhar... Você tinha que conversar com cientista Pico, porque eu tenho a minha limitação no que eu posso perguntar pra vocês, mas um cara como vocês tem menos limitação nesse sentido. Pra ser cara que tá publicando, trabalho, ensaios... Alguém que não seja cuzão. Exato. Alguém que não fala, ah, o conhecimento é pra mim. Mas olha só, quem sabe isso não seja um aporte de entrada pro cara num... É verdade. É. Entendeu? Pode ser, né? Pode ser. Gente, que da hora. Caminho de algo legal, né? Pode ser o caminho. Então, olha, eu não falei nada porque eu ia falar depois, mas eu já tava aqui. Podcast de ciência. Ó, tô... Vou cobrar até o fim da minha vida. É, você sabe. Igual o Rafinha. Quando eu recebi umas mensagens muito loucas, eu falo, ah, tomou as opiniões. Ignora, só amanhã. Amanhã nem vou lembrar. Pode apagar que eu nem vou lembrar. Não, relaxa, pode mandar vontade. Pode ser, é um caminho, cara. É um caminho. Tá faltando, né? Tá precisando, né? A gente tinha até... A gente cogitou fazer um podcast. A gente fez dois episódios. Um em parceria com a USP e tal. Legal. Com esse instrumento do caralho lá. Uma mesa desse tamanho que a gente não falou. A USP tem uma infra. Puta que pariu, nossa. A gente precisou do moço pra acompanhar a gente, pra mexer nos trempos. Ah, vocês vão precisar também, né? Não dava, não dava. Aí, beleza. Fizemos um, dois episódios. Mas, assim, a gente não teve tempo pra fazer mais. Porque, assim, a ideia é ter uma gaveta, ter um negócio e... Tinha que ser todo dia, assim. Ou três vezes por semana. Não, porque a ideia era ter episódios e ir soltando uma vez por semana. Porque a gente é mais humilde e não... Tudo bem, tudo bem. É que o YouTube é frequência. Quanto mais, melhor. Eu sei, eu sei. Eu tô ligada. Não, mas o lance é o podcast... Não, mas o lance é o podcast desse esquema que vocês criaram, cara. Porque isso aqui... Eu vejo todos... Todo mundo fala isso pra vocês. Mas eu falo também, cara. O esquema que vocês criaram aqui é um esquema muito foda. É um negócio, assim, totalmente diferente do que a gente tá acostumado. A gente tá acostumado com o podcast só de ouvir, né, cara? Sim. Então vai ouvindo... Eu ouço podcast, cara, desde o dia que surgiu. Viajo, tudo ouvindo podcast. Agora, esse esquema aqui é diferente. Porque durante anos, por exemplo... Eu ouvi o Jovem Nerd. Durante anos eu não sabia qual que era a cara do Jovem Nerd. Ah, sim, sim. É. Mas era a voz, né? É, tá em vídeo também é um plus pro produto, né? Sim, sim. Aí é outra coisa. Porque aí entra no lance do cientista. Nunca vi? Agora você tá vendo, cara. É, exatamente. A gente pode criar um podcast, nunca ouvir um cientista. Ouvir a gente, tá, né? Ah, moleque, eu nem... É um bom nome que é ouvir um cientista no espaço. Então tem esse... Só que a gente não criou, a gente só importou, tá? Só pra deixar claro. Não, não, mas vocês... Mas eu acho que vocês colocaram a identidade de vocês, cara. Não, mas é o que bombou, é o que... Porque tudo bem, vocês pegaram lá o Joe. Bom, o Joe é outro papo, cara. É outro esquema, é tudo diferente. Você, de ser dupla, entendeu? É, isso é um diferencial, cara. Isso é um diferencial. E não só o de vocês, todos os outros que tem aí debaixo de vocês... Todos os que copiaram e tal, aham. Tô brincando, tô brincando. Cara, ele é muito mordidinho, cara. Não, mas tem os que foram na onda, cara. E tá certo também. Tá certo. Fortalece o... A verdade é que pra nós é bom, a gente incentiva essa porra desde o começo. Fortalece, cara. Fortalece todo o negócio. Tem vários podcasts que a gente ajudou a nascer aí que a gente ajudou por amor. Ah, caralho. Isso é muito legal, cara. Então é... Pra ciência, porra, pra ciência seria impressionante porque daria e eu acho que talvez os cientistas perdessem esse negócio. O cara tá fazendo um pitch pra gente aqui ao visite. É, um pitch da Bela? 120 segundos aqui. Tô me sentindo no Shaft Tank. Não, mas tem que rolar. Tá contratado. Tá dentro do meu time. Vem pro meu time. Gostei. Obrigado por ter assistido mais esse corte do Flow. Eu queria te dar hoje, agora, nesse exato momento, uma dica suprema. Existe uma carreira aí que tá no hype, que é a programação. São as pessoas que estão mais ganhando dinheiro neste exato momento. Tem mais oportunidade de qualquer outra carreira por metro quadrado. Então você agora tem a oportunidade de aprender programação na sua casa com a Tribe. Mas você ainda tem uma coisa mais legal ainda. Você não tá com dinheiro? A Tribe tem uma opção onde você começa a estudar. E como lá as primeiras e as segundas turmas saíram com todos com o trabalho, a Tribe faz o seguinte. Você começa lá sem pagar. E aí quando você conseguir arranjar um emprego, você começa a pagar a mensalidade. Ele tem essa opção. Eles vão com certeza te profissionalizar. É claro que você tem que aprender, né? Então entra no link aqui embaixo, que é bitribe.com.br Participa do processo seletivo dos caras, porque as vagas são limitadas, beleza? Então corre lá, faz isso agora. Tá aqui, ó. Beijo.